Oi pessoal, aí a entrada do Nelson Costa, agora pegando aí a entrada da Nossa Senhora da Vitória, ali tem logo o cemitério de São João Batista, aí a 50 metros mais ou menos, ali a direita a entrada para a rua Alto Bela Vista, ao lado do bairro Hernandes Sá, voltando aí, Nelson Costa, a entrada do Nelson Costa, tá bom? É isso aí, vamos vendo aí as diferenças aí, as coisas mudanças também, coisa boa, né? Essa aí, agora dobrando a direita, vai lá para o Mira, o Dudu Mira e vai pegar a proa, pessoal, pegar a proa por aí, tá bom? Tchau, tchau!